A águia e a renovação A águia é a ave que possui maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos, mas para essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão muito difícil. Aos 40 anos, ela está com suas unhas compridas e flexíveis, não consegue mais agarrar as suas presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas, e voar já é muito difícil. Então a águia só tem duas alternativas, morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar aproximadamente 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho, próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Então, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede, até conseguir arrancá-lo, sem contar a dor que ela irá ter que suportar. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar as suas velhas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas, e só após cinco meses, sai para o famoso voo de renovação, e para viver então mais 30 anos aproximadamente. Em nossas vidas, muitas vezes nós temos que nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação. Para que continuemos a voar o voo da vitória, devemos nos desprender de lembranças, costumes ou outras tradições que nos causam dor. Somente seremos livres do peso do passado, podendo aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Então, para que nós continuemos o voo da vitória, para que nós continuemos voando em direção ao nosso alvo, que é Cristo, nós devemos nos desprender de todas as lembranças, costumes, do passado, que nos fazem ainda presos. Se for preciso, que nós nos guardemos algum tempo, para que esse processo de renovação comece na nossa vida. Então, tome a sua decisão hoje. Você vai escolher desistir, ou continuar, mesmo que esse processo seja doloroso, seja difícil, seja longo. Que Deus possa nos ajudar e nos auxiliar nesse processo.